Se o nosso amor tá bagunçado A culpa não é minha Tô morrendo de amor E me dar o seu calor E não fique mais sozinha Não vou mais ficar sozinho Vou deixar a nossa casa Você me perdi o tempo Tô cansado desse tempo Volte enquanto é tempo E não vou bater as asas Vou dormir em outros braços Procurar amor lá fora Tô cansado desse lema Nosso amor é só problema Já chega, tô indo embora Vou dormir em outros braços Procurar amor lá fora Tô cansado desse lema Nosso amor é só problema Já chega, tô indo embora Se o nosso amor tá bagunçado Dizem a culpa Tô morrendo de amor E me dar o seu calor E não fique mais sozinha Não vou mais ficar sozinho Vou deixar a nossa casa Você me perdi o tempo Tô cansado desse tempo Volte enquanto é tempo E não vou bater as asas Vou dormir em outros braços Procurar amor lá fora Tô cansado desse lema Nosso amor é só problema Já chega, tô indo embora Vou dormir em outros braços Procurar amor lá fora Tô cansado desse lema Nosso amor é só problema Já chega, tô indo embora Tô cansado desse lema Nosso amor é só problema Já chega, tô indo embora Tô cansado desse lema Tô cansado desse lema